E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Raul Jordan, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje pessoal mais vídeo Roblox aqui no canal. E hoje estamos aqui em Escape do Cinema, Obby, que é um parkour que a gente vai ter que fazer que a gente vai estar no cinema. Seguinte, teve umas historinhas aqui que tava tendo assim que eu entrei no jogo, eu não sei se eu já mostrei pra vocês antes ou se vai estar mostrando agora na tela pra vocês. Ah cara, mal posso esperar pela estreia do filme Caça os Dinossauros. Agora vamos pegar os ingressos antes que o filme comece. Esse lugar é uma bagunça. Acho que vamos ter que encontrar o nosso caminho para chegar na bilheteria. Mas o seguinte, como vocês já viram aí, agora eu tenho certeza que vocês já viram, a gente tá aqui no cinema, esse cara aqui é o nosso amigo, o Steve, ele está aqui junto com a gente no cinema. Só que ali tá cheio de pessoas, a gente não consegue comprar o ingresso, aí o que a gente faz? A gente começa a fazer parkour em umas latinhas, é isso aí. É a primeira coisa que você faz no cinema, você chega no cinema, o que eu vou fazer? Vou comprar o ingresso. Ah não, a fila está muito grande, o que a gente faz? Começa a fazer parkour em cima das coisas que estão jogadas, exatamente. Aí a gente chega numa fila, na única fila que não tem pessoa nenhuma. Olá, como eu posso te ajudar? Dois ingressos, por favor. Aqui está. O seu filme começa em 3 minutos. Vamos ter que passar pelo caminho do corredor. Ok, o nosso filme vai começar em 3 minutos, então a gente precisa chegar lá no cinema pra gente poder assistir. Mas, gente, não é possível, ninguém tá vendo o caos que tá esse cinema, ninguém faz nada aqui pra arrumar, tá um caos aqui. O que é isso ali? Tá cheio de negócio de filme, ó. Tá cheio de placar de filme. Aquele ali é um jogo, hein. Tenho quase certeza que é o mesmo jogo desse mesmo criador. Tá cheio de óculos 3D aqui no chão, tudo jogado. As pessoas terminam de assistir o filme, jogam no chão. Aí uma pessoa pisa em cima, ao invés do óculos quebrar, quem quebra é a pessoa que pisou. Porque os óculos aqui, meu amigo, o que aconteceu com esses óculos? Você pisa nele, quem morre é você. De novo, no mesmo lugar. Incrível. Chega de morrer aqui. Beleza. Finalmente passei. Mano, uma fase fácil dessa, eu morri duas vezes ainda. E aqui, ó, tá a placa do filme que a gente vai assistir agora, que é a caça dos dinossauros, hein. Caçada aos dinossauros, na verdade. Que é o filme que a gente tá tentando assistir. Então, a gente tem que chegar lá a tempo e... Como é que chega pra assistir o filme? Esses 3 minutos já deve ter passado já, do tempo que eu tô... Do tempo que eu tô morrendo aqui. Não, não passou 3 minutos, não. Ainda dá tempo, ainda tá passando aqueles... É, aqueles comerciais lá que todo mundo presta muita atenção. Nossos ingressos dizem que nos sentamos bem ali. O filme começa em 10 segundos. Depressa. Meu amigo, 10 segundos? 10 segundos eu tenho que chegar na cadeira rápido. Tenho só 10 segundos pra sentar nessa cadeira, senão o filme vai começar. Ok, acho que eu sentei agora. Ih, galera, o filme tá começando. Vamos ver o que vai acontecer aqui no filme. Uma ilha, ok. Ó, o que que tá acontecendo aqui com essa ilha? Tá, tem uma ilha. Um explorador está indo. O que será que o explorador tá procurando? Eu também não sei. Eu sei que o negócio é caçar do dinossauro. Mas, cadê o dinossauro? É aí que o dinossauro vai aparecer quando você menos espera. Eita, caiu direto na boca do dinossauro? Não, tropeçou no nada ele. Ele, coitado. Ó, um tesouro escondido. Nossa! O legal que é assim. Ele tem um tesouro ali, mas aí uma placa apontando pra onde que tá o tesouro. Onde o tesouro é um dinossauro gigante? Olha aí, melhor tesouro que você poderia receber na vida. Eita, que... O dinossauro, cara... Eita, tá quebrando. Tá quebrando a tela do cinema. Ih, galera, o dinossauro... Esse dinossauro... Ele quase me mordeu ou foi pressão minha? Esse dinossauro, ele quase me mordeu. Não, ele não quase me mordeu. Ele me engoliu mesmo. Nós fomos... A gente tá sendo comido, mas a gente ainda tá vivo. Como isso é possível? É, me pergunta a mesma coisa. Como é que a gente ainda tá vivo? Vamos morrer aqui! Fica calmo, Steve. Eu já joguei outros hobbies antes. Eu sei um caminho pra gente poder sair daqui. Ah, amei a referência ali da fala dele, hein. Eu gostei, gostei. Caramba. Ih, caramba! Eu gostei demais desse diálogo aí que o criador fez, hein. Ficou incrível. Oh, ah! Não era pra ir pelos ossos? Ah, tem que ir de lado. Tem que ser dos ossos do lado, não pelo meio, né? Se fosse andar em linha reta, seria muito fácil. É, esse coração... O coração dele fica aqui. Como é que... Como é que funciona aqui o negócio do dinossauro, né? O coração tá ali em cima, esses ossos aqui embaixo. Como é que tá funcionando aqui? Aí logo em seguida aqui já tem um estômago em linha reta. Como é que... Olha! Já tem carne aqui. Tem até maçã. Ó, o dinossauro carnívoro tá comendo maçã. É, ele tá comendo os dois. É... Ah, já estamos saindo já. Caramba, foi mais rápido do que eu esperava pra sair daqui de dentro. Achei que ia demorar um pouquinho mais. E, é... Calma. Calma, não. É... Não deu bom aquilo que acabou de acontecer. Tá, calma. Vamos ir pulando, que é de boa. Não, pulando é muito mais de boa. Aí agora a gente sai de dentro dele. Ei, estranhos. Como vocês dois chegaram aqui? Bem, nós estávamos assistindo o filme e... Ah, isso não importa. Nós precisamos nos mexer antes que o dinossauro volte. Ok, a gente entrou dentro do filme e agora a gente tem que dar o fora daqui. Tá cheio de macaco e banana pra tudo quanto é lado aqui, ó. O filme é de dinossauro, mas tem macaco... Tem mais macaco do que dinossauro no filme. Tem um dinossauro o filme inteiro, mas macaco até até mais elefante do que o dinossauro. É, o filme aqui, ó. Mostra tudo que... Menos os dinossauros. Calma aí. A água. A água. Eu tentei voltar um pouco atrás, mas não deu tempo. Eu não percebi que estavam essas bolhas aqui, que eram os elefantes que estavam fazendo. Quase que eu chamei de dinossauro, mas... Lembrei. Ai, caramba, mas que dinossauro... Dinossauro, tá vendo, galera? Eu tô com o dinossauro na cabeça. É, elefante, elefante. Esse elefante tá muito rápido. Ele para de soltar as bolhas rapidão. Ele já volta a soltar de novo. Mas agora eu não vou morrer de novo, não, né? Chega de morrer pra ele. Tá, vamos esperar. Tem até hipopótamo. Tem dois hipopótamo, um grandão ali na frente que parece mais uma... Como que é o mesmo nome? É, berinjela, isso. Parece... Caramba. No mais fácil eu errei. Passei. Nice. Checkpoint. Agora... Ah, tem crocodilo ali embaixo. Ou jacaré, tudo faz. Legal que o meu amigo lá, o Steve, ele ficou pra trás. Daqui a pouco ele aparece ali na frente do nada. Ele nem vem junto comigo, ó. Tá, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tô com tanto medo de pisar aqui. É, a gente tá com super velocidade, correndo a velocidade da luz. Que é o flash perto da gente, né? O filme aqui, a gente tá gravando... Ao mesmo tempo que a gente tá caçando... É, tá gravando a caçada dos dinossauros. A gente tá gravando o flash também. Uh, essa foi por pouco. Olha, o portal. Talvez ele nos leve para o mundo real. Vamos atravessar esse portal e sair dessa selva maluca. Beleza. Vamos passar por esse portal, que eu imagino que vai nos levar pra casa. É, que isso? A menina ali com a roupa de Natal. É, passa pelo portal. E eu tô sentindo que esse portal não vai nos levar de volta pra casa. É, eu tava certo. Me levou pra um outro lugar aqui. Onde que eu tô? Que lugar que é esse que eu tô? Ah, pera. Essa aqui é a parte de trás ali, ó. Ali é a tela do cinema. E aquele ali é a cara do dinossauro, ok? E essa aqui tá falando alguma coisa. Clique no botão para... É, uma... Um refrigerante de invencibilidade. Ah, claro, claro que é de Robux, né? É claro que é de Robux. De graça que não ia ser. Nos dá um refrigerante de invencibilidade. Que a gente podia morrer, mas não ia morrer. É, não faz o menor sentido isso que eu falei. Como é que morre sem morrer? Esse filme é doido. Talvez todo o cinema seja. Nós precisamos contar aos outros sobre isso. Não tão rápido. Eu não vou deixar vocês fugirem com todos os meus segredos. Ah, ele está muito perto de nós. Melhor a gente sair daqui. Caraca, que reviravolta, mano. Do nada. O dono do cinema chegou aqui falando que ele sabia de tudo isso que ia acontecer, mano. Ele sabia do dinossauro. Só que ele queria que a gente morresse para o dinossauro. Caramba, ele sabia que o dinossauro ia atravessar a tela. Nossa, olha. O cara ali é muito do mal, ele, né? E... Ué, já... Mas é que o problema vai ser resolvido bem fácil, né? A polícia já até tá ali, já. Lá estão eles. Esses dois estão arruinando o meu cinema. Isso é ruim. O que nós vamos fazer? Ei, Raul. Entra aqui. E aí, galera. Eu tava achando que esses policiais aqui eram pra ajudar a gente. Mas os policiais estão ajudando o... O dono do cinema. E... O mais legal de tudo. Eu quero só que... Um momentinho. Tinha um dinossauro na tela. Ah, não. Isso aqui é um outro filme. Ok. As pessoas estão assistindo um filme. Tem dois policiais armados. Um cara com cara de maluco aqui. E as pessoas... Vamos assistir o filme numa boa. Uhul. Nada está acontecendo. Nem tem um portal no meio da tela, não. Ah, nós estamos embaixo d'água. Como nós vamos fazer pra respirar aqui embaixo? Steve, isso aqui é só um filme. Tudo aqui pode ser possível. Ah, certo. Olá, pessoal. De onde vocês dois vieram? E vocês não precisam de ar para respirar? Não se preocupa. A gente está bem. Eu só estou tentando atravessar essa nojenta poça de ácido. Ah, então é aqui onde todo resíduo tóxico e lixo vai parar. Galera, sério. Eu estou amando os diálogos desse jogo. Os diálogos desse jogo estão incríveis. O que? Olha, os diálogos estão incríveis, cara. Nós não precisamos de ar para respirar. Isso aqui é um filme. Tudo é possível. Caraca, meu. O diálogo aqui está muito bom. E não sei se vocês lembram, mas bem no começo do vídeo, a gente estava olhando lá alguns cartazes dos filmes que estavam passando. E a gente viu a imagem desse barco. E agora a gente está nesse filme que eu até falei assim que... Eita. Até pulei errado. Que era de um outro jogo desses criadores que eu pensei que era isso. Mas não. É do mesmo mapa. Porque geralmente os criadores desse mapa, de alguns mapas de parkour, eles deixam os outros mapas que eles criaram como referência no mapa deles. Só que não. É tudo desse mesmo mapa. Agora está cheio de caranguejo aqui. Olha o tanto de garanguejo isso. Caranguejo aqui. Ok. Nós vamos passar por esses negócios. As algas. Pule nos respiradores dos golfinhos para com que eles te joguem na próxima plataforma. Olha só que sorte. A gente tem golfinhos aqui para nos... Nossa! O golfinho me deu um empurrãozinho daqueles, né? Olha o empurrão que ele me dá. Agora vamos pular em água viva. Porque com certeza é tudo muito seguro, né? Não vejo nenhum portal que possa nos levar para o mundo real. Mas eu encontrei um portal que nos leva para o próximo filme. Senhor mergulhador, o senhor não vem junto com a gente? Vocês podem ir sem mim. A minha carona, ela está esperando por mim. Ok. Eu confesso que eu não entendi o que o mergulhador falou ali. Eu não entendi se ele vai vir ou não. Mas o que importa é que a gente vai para o próximo filme. Vamos lá. De um filme para o outro. Assim, eu estou no mesmo universo. A gente vai passando pelos portais. Vai aparecendo. Eita. Intrusos! Peguem eles! Pensando bem, acho que a gente não deveria ter passado pelo portal. Ah, que ótima recepção de boas-vindas, hein? Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escapar na frente do faraó e da rainha ali. Eles estão ali brigando comigo e eu vou só ignorar eles e sair andando. Como se nada tivesse acontecendo. Agora está cheio de cobra ali no meio do caminho. Caramba! Olha as múmias! Eita, o tanto de múmias! Eita, o cara ali foi mumificado, hein? Foi atropelado por uma múmia. Ixi! Ó, agora calma. Veio para cá. E passamos numa boa. Nossa, de boa de passar isso ali. Ó, agora tem mais um bicho ali. Ih, aquele cara ali? Já é esquisito ele. O que você tem? Um guarda. Parado! Esse palácio é uma área restrita. Ah, acho que vamos ser capturados. Vamos saltar por esses caminhos no lago. Ah, aqui é área restrita o quê, senhor guarda? Eu acabei de fugir na cara do faraó. Isso aqui não é área restrita a nada. O sapo está falando alguma coisa ali. É... Ah, está pedindo para deixar o like no vídeo. Exatamente. Ele está pedindo para deixar o like no vídeo agora. Se você está assistindo até agora e não deixou ainda. Foi exatamente isso que aquele sapo disse. Ai, caramba. Essas estátuas aqui que se mexe. Quanta tecnologia nesse Egito, hein? Ah, é um filme. Calma. Eu não estou viajando no tempo. Eu estou assistindo um filme. A gente está no meio do filme. Eu estou esquecendo do foco já. Eu estou esquecendo que a gente está num filme. Agora, eu acabei de sair do negócio lá do... Do fundo do oceano. Atrás deles! Eles estão vindo atrás da gente! Olha! Um portal! Aqui vamos nós! Vamos dar o fora por mais um portal. Eita que esse portal me puxou para dentro numa velocidade que eu não deu nem tempo de pensar. Ih, a galera ainda está aqui no mesmo filme. Eita! O filme é diferente, mas as pessoas são exatamente as mesmas do que a daquela hora que eu escapei. E agora, para onde que eu tenho que ir? Tá, não é para aquele lugar branco. É, pela seta, né? Tem uma seta vermelha gigante. Eu tentando ir para lá, para a porta branca. Tá, mais um negócio ali de visibilidade. Vamos dar o fora desse cinema daqui que a gente tem que ir. Olha! Esse cinema aqui está muita loucura já. Pegamos vocês. Vocês agora estão cercados. Vocês dois não tem mais para onde fugir. Desista! Agora! Raul, por aqui? Ah, aqui desistiu o quê, senhor? Tô dando fora daqui. Vou desistir nada não. Epa! O que que tá acontecendo nesse cinema? Isso aqui são as carnes que estavam dentro do... Ah, não pode bater neles. Achei que a gente ia ter que fazer parkour por cima deles, mas é pra evitar eles. Ih, mas o chão tá congelado. Eu tô deslizando. Deslizando. Calma aí, calma aí. Como é que eu vou passar isso aqui? Ah, de boa, de boa. Não foi nem um pouco difícil. Agora vamos dar o vazão daqui. Será que agora a gente escapou? Não escapamos ainda. Meu... Meu Deus do céu. Agora tem umas salsichas de cachorro quente aqui do lado de fora, no chão. Gigante. Como é que alguém come o tamanho disso aqui? Olha, ali tá pronto até. Legal, quando você coloca no pão fica até menor. Agora pula aqui na mesa. Tá cheio de óleo derramado no chão. Alguém tem que limpar isso aqui, hein? Legal. Acabei de ser engolido por um dinossauro e agora estou fazendo parkour em comida gigante. Ih, ali foi onde a gente começou. Pra onde que a gente tem que ir? Ah, checkpoint. Olá, Steve. Vamos sastejar por esses tubos de ventilação. Talvez eles nos levem a saída. Meu amigo, que cinema grande. Parece que... Ah, não. Labirinto. Eu sou horrível em labirinto. Eu não vou achar a saída disso aqui. Tem mais chance de eu ser preso aqui dentro. Ficar preso dentro desse labirinto pra sempre do que conseguir achar a saída. Calma, vamos ver se eu consigo achar. Olha, é bastante caminho, hein? Será que eu tô indo pelo certo? Eu nem sei pra onde que eu tô indo, galera. Eu só segui em a reta. Não me pergunte o que caminho foi que eu segui que eu nem sei. Ih, aqui. Olha os caras do ingresso. Ei, ué. O Steve tá na fila. Steve, sai daí. Vem pra cá, Steve. Ué. O Steve, ele tá esperando na fila pra assistir o filme. Ele tá felizão lá querendo assistir o filme. Ué, Steve. Como é que você tá aqui? Esse cofre gigante é a nossa única opção. Ah, não. Que pena. O cofre está trancado. Talvez tenha um cartão-chave em algum lugar por aqui. Ah, bom. E eu vou tirar um keycard da onde pra gente conseguir... Ah. É, acho que eu achei. Eu acho que eu acabei de achar aqui. Caramba. Ainda bem que tava bem escondido, né? Checkpoint. Eu vou tentar guardar esse cartão aqui. Vai que é preciso... Quase que eu já perdi ele agora. Que eu não sabia que os lasers subiam e desciam. Ah, então é de boa. É só ir olhando assim de lado. Espera subir. Espera subir. Ah, de boa. De boa de passar. E... Chegamos aqui. Ah, a gente podia pagar esse dinheiro. Olha só todo esse dinheiro. Nós poderíamos nos tornar milionários. Raul, não se distraia. Nós não temos tempo para dinheiro. Agora vamos subir essa escada. Provavelmente nos leva para o telhado. Ah, Steve, tem certeza que não dá para levar nem um pouquinho disso aqui? Acho que cabe um pouquinho no bolso antes da gente ir. Calma aí, Steve, não. Acho que dava para levar um pouquinho no bolso antes da gente ter ido, hein? Depois do que o cinema fez com a gente, a gente merecia aquele dinheiro ali. Tá. E agora? Para onde eu tenho que ir? Será que eu tenho que descer esse elevador? Tem um elevador aqui. Ah, não. Mano, ele tá vindo com uma faca atrás de mim. Quê? O senhor não tem problema. Ele tá me seguindo com uma faca. Eu morri? Eu morri? Fez um barulho de... Como se eu tivesse caído de cara no chão. Ei, acorde. O filme já acabou. Hã? Você dormiu o filme inteiro. E o filme é espetacular. Uh, graças a Deus. Isso foi tudo apenas um sonho. O quê? Ah, nada. Finalmente saímos daquele cinema. É bom ver a luz do dia mais uma vez. Ei, eu tive uma ideia. Vamos correr até o parque. O último a chegar é um ovo podre. Mano, sério. Que reviravolta. Ei, calma aí. Ele tá fazendo corrida mesmo. Caramba. E ele ainda falou que quem chegar por último é um ovo podre. E ele tá correndo bem mais rápido do que eu. Pera aí. Tinha um cara da pipoca ali que eu queria ver o que ele tava falando. Pera aí. Steve. Mano, Steve é um flash, cara. Eu não consigo... É, pelo jeito... É, eu sou um ovo podre. É, eu ganhei. Ah, cara. Olha só aqueles botões coloridos. Ei, desde quando o parque tem aqueles portais? Ah, não, galera. Sério, sério. Que jogo incrível. Mano, que mapa de parkour. Sério, quando eu entrei nele, eu não esperava que ia ser tão bom. Mas que mapa bom do caramba. Esse mapa é muito bom, galera. Pera, os diálogos deles são incríveis. As cenas... Cara, eu tô... Sério, impressionado. Eu não consigo nem falar direito. Que diálogos incríveis. Esse mapa tá incrível. Um dos melhores mapas de parkour. Se não, até o melhor mapa de parkour que eu fui até hoje. Os diálogos estão incríveis. O mapa tá super bem feito. Cara, que mapa incrível. Eu gostei demais. Mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo que é muito importante pro canal. Se inscreva se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse mapa aqui. Sério, que mapa sensacional. E mais, então é isso aí. O vídeo ficou por aqui. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho